Olá, boa noite. Boa noite. Após chacina, Roraima pede o envio da Força Nacional de Segurança. Governo estadual diz que os presos morreram por se negar a entrar em facção. Presidente Michel Temer anuncia a construção de presídio federal no Rio Grande do Sul e lamenta o fato de não poder anunciar criação de escolas. Ele foi alvo de protestos. O governo de São Paulo admite que há uma guerra de facções criminosas acontecendo em todo o país. Mas Cúpula da Segurança do Estado descarta a possibilidade de motins dos presídios paulistas. Em Brasília, deputado Rogério Rosso lança a candidatura à presidência da Câmara e critica Rodrigo Maia. Na Venezuela, o Legislativo retira deputados e declara presidente Nicolás Maduro em abandono de cargo. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Caster Libero. Quatro cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Caster Libero. Paixão por comunicação. E aí Pós-graduação Caster Libero. No Todo Seu desta segunda-feira, nós vamos conversar com especialistas em gatos, que vão mostrar para a gente quais cuidados devem ser tomados na criação destes bichanos. E no musical, tem toda a potência vocal da cantora Paula Marquezine. Imperdível, né? Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento CBC. Sempre com você. Após chacina, governo de Roraima pede ao governo federal o envio de 100 agentes da Força Nacional. O pedido de reforço na segurança no Estado vem depois da morte de 33 presos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, na região rural de Boa Vista, na sexta-feira. Não houve rebelião. O secretário de Justiça e Cidadania, Uziel Castro, disse que não foi um acerto de contas e nem vingança. Segundo ele, os presos foram mortos porque se recusaram a entrar em uma facção que existe dentro do presídio. No ofício enviado ao presidente Michel Temer e ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a governadora Sueli Campos, do PP, diz que a integridade física dos presos que cumprem pena no presídio é prioridade imediata. No documento, a governadora admite que o efetivo da polícia militar não é suficiente para garantir a segurança da unidade. Sueli Campos pediu ainda dinheiro para terminar a obra de duas cadeias no Estado e para a compra de equipamentos para os agentes penitenciários. Segundo a governadora, a solução para a grave crise carcerária do Estado é a atuação conjunta com a União. Em novembro, Roraima já havia solicitado reforço policial, mas o ministro da Justiça negou o pedido. E no final de semana, a Justiça de Roraima determinou que 161 presos que cumpriam pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária fossem para a prisão domiciliar. O TJ acatou um pedido da OAB. Segundo a entidade em depoimento, os presos relataram que estavam sofrendo ameaças de facções criminosas depois da chacina na semana passada. E no ofício encaminhado ao presidente Michel Temer e ao ministro Alexandre de Moraes, a governadora de Roraima, Sueli Campos, pediu ainda a transferência de oito detentos do PCC para presídios federais. Os detentos são suspeitos de envolvimento nas mortes de 33 presidiários na última sexta-feira. O governador do Amazonas, José Melo do PROS, também pediu apoio da Força Nacional. O pedido, divulgado nesta tarde, foi enviado ao Ministério da Justiça ontem, depois que quatro presos foram assassinados em uma nova rebelião em Manaus. As mortes aconteceram na cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Dos quatro mortos, três foram decapitados. Dois presos estão desaparecidos. A rua em frente à prisão foi isolada, mas familiares permanecem no local. De manhã, segundo a PM, 40 policiais fizeram uma limpeza para retirar do prédio qualquer material que possa ser usado como arma. A cadeia pública fica no centro de Manaus, tem 109 anos e capacidade para 104 detentos. Em outubro do ano passado, o local foi desativado porque estava superlotado e em condições precárias, mas foi reaberto para receber 283 sobreviventes do massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, que estavam sendo ameaçados de morte. Hoje, 20 deles foram transferidos para um presídio de Itacoatiara, no interior do estado, também superlotado. Dos 60 detentos mortos nas rebeliões da semana passada, apenas um ainda não foi identificado. 54 corpos já foram liberados para as famílias, que estão sendo orientadas pelas autoridades, a enterrá-los sem velório para evitar retaliações. Diante da crise penitenciária, o Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que seja feito um mutirão carcerário do estado para avaliar a situação dos presos provisórios. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, informou agora à noite que os integrantes da Força Nacional chegarão aos estados de Amazonas e Roraima na madrugada desta terça-feira para reforçar a segurança. E de acordo com a TV Globo, a ordem para a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, na semana passada, partiu de um presídio de segurança máxima no Mato Grosso do Sul. Um detento conhecido como Zé Roberto da Compensa seria um dos líderes da facção criminosa que controla o tráfico de drogas na região norte e teria ordenado o assassinato de membros de uma facção rival da região sudeste. E a Defensoria Pública da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que determine que os juízes de Manaus soltem os presos do estado, de modo que permaneçam no regime fechado, somente o número de detentos que as prisões comportam. No pedido, a Defensoria sugere que seja aplicada a progressão de regime, do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. No Rio Grande do Sul, o presidente Michel Temer anuncia a construção de um presídio federal. Será a primeira unidade no estado e a construção faz parte dos cinco presídios federais previstos no Plano Nacional de Segurança anunciado na semana passada. Quero anunciar este fato. Sei que não é nada agradável anunciar presídio. A realidade social atual exige medidas dessa natureza. As declarações de Temer foram dadas durante cerimônia de entrega de ambulâncias para o SAMU. Do lado de fora, ele foi alvo de protestos. É a primeira visita do presidente à região desde que assumiu o governo. No discurso, Temer lamentou o fato da segurança pública estar em evidência. Eu espero que daqui a 20 anos, quem esteja nessa tribuna venha dizer olha, eu estou construindo só escolas, só postos de saúde, não estou construindo presídios. Mas a realidade atual nos leva à necessidade imperiosa da construção de presídios. Ainda em seu discurso, Temer cometeu uma gafe. Ele disse que o Ministério da Saúde economizou 800 milhões de cruzeiros. A moeda foi extinta na década de 90. Em pouquíssimo tempo, logo nós fizemos uma solidariedade do Palácio em que ele anunciou a economia de 800 milhões de cruzeiros, que significam novas UPAs, novas UBSs. E aqui em São Paulo, o governo admite que há uma guerra de facções criminosas acontecendo em todo o país. Mas a Cúpula da Segurança do Estado explica que a possibilidade de motins nos presídios paulistas, por enquanto, está descartada. O secretário de Administração Penitenciária, em entrevista à rádio CBN, negou que a guerra entre bandidos rivais chegue aos presídios de São Paulo. Segundo Lorival Gomes, no fim do ano passado, o governo separou os presos. No mês de outubro, nós tínhamos informação pelas áreas de inteligência que poderia haver alguma movimentação, até pela declaração de guerra, uma contra a outra. E lá em outubro, nós começamos a mapear o sistema prisionado para verificar se haviam membros de outras facções, que seriam facções oponentes ou facções que fossem adeptos do Comando Vermelho. Nós fizemos esse mapeamento, fizemos todo esse levantamento, conseguimos descobrir quem eram, quem tinha a época, e removemos numa sexta-feira de manhã, todos de uma vez. Mais de 100 presos teriam sido transferidos. Os locais são mantidos em sigilo. Pouco depois, a Operação Etos da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual atingiu o braço jurídico da facção paulista. Mais de 30 advogados foram presos, suspeitos de fazer circular informações entre integrantes da facção de vários estados. Cinco permanecem foragidos. Mas migrou essa comunicação com o mundo externo, migrou através dos maus profissionais do direito. Na época, 13 detentos, considerados líderes da facção criminosa, foram isolados do chamado regime disciplinar diferenciado. Entre eles, Marcos Camacho, o Marcola, apontado como o chefe do PCC. O grupo criminoso teria 7 mil integrantes em São Paulo e 6 mil em pelo menos outros 15 estados brasileiros, que permanecem em alerta depois da matança em cadeias do norte do país. Especialistas acreditam que a investida do PCC na região norte acontece porque a facção pretende dominar a produção de cocaína na América do Sul, aproveitando a decadência das Farc na Colômbia. Intenção que também teria acirrado a disputa com o antigo aliado, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Para o promotor Lincoln Gakia, responsável pela Operação Etos, o grupo funciona como uma empresa com um sofisticado modelo de gestão. O PCC hoje está presente em 90% dos presídios do Estado de São Paulo. Hoje ele é considerado uma organização criminosa, ela tem uma estrutura empresarial, uma hierarquia de uma disciplina rígida e também um controle financeiro muito forte que faz com que ela tenha aí uma tendência à hegemonia em relação às demais facções do país. Deputado Rogério Rosso, líder do PSD, lança a candidatura à presidência da Câmara em transmissão ao vivo pelo Facebook. Ele fez críticas a Rodrigo Maia. Rosso apareceu vestido com a camisa da Chapecoense, o que foi alvo de críticas de internautas. O deputado falou sobre vários assuntos, defendeu as reformas política e trabalhista, mas disse que a reforma da Previdência não vai passar caso ele seja eleito. Do jeito que ela chegou na Câmara não é aprovada, ela não será aprovada. Essas questões de regras de transição, de idade, de excepcionalidades, enfim, eu tenho certeza que isso vai ser alterado. Rosso propôs a criação do Ministério da Segurança Pública, fazendo referência à crise que o sistema penitenciário do país enfrenta. Disse que sua proposta seria fazer isso sem aumento de despesa, mas não explicou como. O deputado disse ainda que sua principal bandeira seria aproximar a Câmara da Sociedade. E aproveitou para criticar a gestão do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, que pretende concorrer novamente. O que eu tenho visto nas últimas semanas, meses, enfim, lá na Câmara dos Deputados? As pautas feitas de última hora, está certo? As pautas, textos sendo colocados para votar, porque todos nós parlamentares nos posicionemos de última hora, relatórios de última hora, enfim, isso não é bom. Ao final do vídeo, o deputado lembrou que essa eleição é atípica, já que o presidente da Câmara terá papel análogo ao de um vice-presidente. A candidatura de Rodrigo Maia deve ser um problema para Rogério Rosso. Parte do PSD estuda apoiar o atual presidente da Câmara. Outro desafio de Rosso será conquistar votos dentro do centrão, já que o bloco também deve ter como candidato o líder do PTB, Jovair Arantes. Na oposição, o deputado André Figueiredo, do PDT, já anunciou a sua candidatura. Aqui em São Paulo, a semana começou doendo no bolso de quem usa o transporte público. Passageiros dos ônibus intermunicipais reclamam do aumento nas passagens. Na capital, quem faz a integração entre ônibus e trens do metrô e da CPTM também já paga mais caro. A passagem passou de R$ 5,92 para R$ 6,80. Clóvis chegou cedo ao terminal de ônibus em Diadema. Ele vai para a zona sul de São Paulo, onde trabalha. O analista de sistemas já pagou o novo valor da passagem dos ônibus metropolitanos, que passou de R$ 4,00 para R$ 4,30. O pessoal geralmente questiona bastante a questão da qualidade e agora também impacta o preço. Então, é isso que você está vendo aí. Fila grande e muita reclamação. Por causa da decisão judicial, a tarifa de integração ainda não está sendo cobrada aqui no terminal de Diadema. As catracas ainda serão instaladas. Essa cobrança deve começar a ser feita a partir do dia 22 deste mês. E os passageiros terão que pagar R$ 1,00 para poder acessar as linhas intermunicipais. Isso é um absurdo, não existe isso. A gente está num país de crise. Que crise é essa? A gente pegou de surpresa, né? Porque só aumenta a passagem, o salário, nada. Fica difícil, né? Para nós trabalhadores, fica muito difícil. Ao todo, 571 linhas da região metropolitana de São Paulo foram reajustadas. O aumento varia de 6,10% a 7,13%, dependendo da área de concessão. Já na capital, quem precisou fazer a integração entre ônibus e trens do metrô e da CPTM também já pagou mais caro. A passagem passou de R$ 5,92 para R$ 6,80. A Secretaria de Transportes Metropolitanos manteve o aumento mesmo após uma outra decisão liminar ter suspendido o reajuste. O governo estadual afirma que não foi notificado da decisão. O Estado espera reverter a ordem judicial por meio de recurso. Nós temos convicção que nós vamos ganhar, recorrer da liminar e fazer valer a nossa política tarifária, que é o melhor para a população nesse momento. Segundo as agências de notícias, o governo de São Paulo se recusou a receber, na última sexta-feira, intimação do Tribunal de Justiça que suspendia o reajuste. Um assessor do governador teria afirmado a um oficial de justiça que Geraldo Alckmin estava ausente, em agenda externa e sem previsão de chegada. Em nota, a assessoria do Palácio dos Bandeirantes informou que o governador não se recusou a receber o comunicado do Poder Judiciário. Afirma ainda que o oficial de justiça foi atendido por um assessor, mas que ele não poderia receber intimações em nome do governador. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Doria, os dois do PSDB, anunciaram parcerias em diversos setores. Entre elas, a integração das escolas municipais e estaduais. As mudanças nas redes de ensino foram divulgadas pelos dois tucanos, mas nenhum deles deu detalhes sobre como será feita a unificação. Um calendário único, começarmos as aulas e terminarmos juntos, o mesmo número de ciclos, material pedagógico, enfim. O aluno que sai de uma escola e vai para outra, ele não ter problema, né? Nós vamos ouvir o secretário da Educação. Nós estamos integrando esse programa, o secretário Natalini e também o secretário Alexandre Schneider. Eles têm reuniões conjuntas a partir de amanhã, as aulas só recomeçam no dia 6, nós temos ainda um tempo, eles estão definindo isso. O anúncio foi feito após uma reunião conjunta entre os secretários municipais e estaduais de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. João Doria quer manter a proximidade com o governo do estado e realizar reuniões conjuntas a cada três meses. Além do foco em educação, também foram divulgadas parcerias nas áreas de habitação, governo, segurança, emprego, assistência social, saúde, transporte e saneamento. Entre as medidas estão projetos já em andamento. É o caso da parceria público-privada para a construção de moradias populares na região da Luz, que começou na gestão de Fernando Haddad e a integração de sistemas de segurança para a troca de informações entre o estado e o município. Alckmin também afirmou que a Defensoria Pública de São Paulo vai prestar atendimento à população de rua, o que já faz parte da função do órgão. Na área de saúde, o estado vai ceder quatro carretas para consultas médicas. Durante a tarde, o secretário de Educação José Renato Nalini e Alexandre Schneider afirmaram que não haverá unificação de ensino em São Paulo. Segundo Nalini, em entrevista ao Portal G1, trata-se apenas de um regime de colaboração e, por enquanto, nada muda. Já Schneider disse em seu perfil no Facebook que não vai haver unificação curricular ou de materiais, e sim a identificação de oportunidades de atuação conjunta que facilitem a vida de professores, alunos e pais. Parlamento da Venezuela, de maioria opositora, declara o presidente Nicolás Maduro em abandono de cargo e exige uma saída eleitoral para solucionar a crise política. A oposição acusa Maduro de descumprir deveres. Com isto, o parlamento tenta destituir o presidente. E, embora prevista na Constituição do país, a medida será simbólica porque a Justiça considerou a decisão ilegal. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela disse que os deputados não têm poderes para destituir Maduro. Atualmente, o país vive uma grave crise com falta de alimentos e remédios, inflação de quase 500% e alta na criminalidade. Donald Trump reage ao discurso de Meryl Streep na cerimônia do Globo de Ouro. Ele chamou a atriz de adoradora e puxa-saco de Hillary Clinton. A noite era de entrega dos prêmios da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. O grande vencedor, o filme La La Land, com sete estatuetas, ficou em segundo plano diante do discurso da respeitada dama do cinema americano, homenageada pelo conjunto da obra. Meryl Streep não citou o nome de Trump, mas as palavras foram duras. Ela lembrou que quase todos ali fazem parte dos segmentos mais difamados da sociedade americana neste momento. Hollywood, estrangeiros e imprensa. Hollywood é um grupo de gente que vem de todas as partes. E se querem expulsar todos nós, vão ficar sem nada para ver, além de futebol americano e artes marciais mistas, que não são artes. Em seguida, criticou Donald Trump pelo que ela chamou de instinto de humilhar, por ele ter zombado de uma jornalista com deficiência física na campanha presidencial. Meryl Streep disse que quando algo assim é feito por alguém poderoso, impacta a vida de todos, porque dá permissão para que outros façam o mesmo. Desrespeito gera desrespeito. Violência incita violência. No Twitter, Trump escreveu Meryl Streep, uma das atrizes mais superestimadas de Hollywood, não me conhece, mas me atacou ontem no Globo de Ouro. Ela é uma serva de Hillary, que perdeu feio. Pela centésima vez, eu não ridicularizei um repórter com deficiência física. Eu nunca faria isso. Eu só mostrei ele se arrastando quando ele mudou completamente uma reportagem de 16 anos atrás para me prejudicar. Imprensa desonesta. Os portugueses se despedem de Mário Soares, o ex-chefe de Estado considerado o pai da democracia portuguesa. O presidente Michel Temer embarcou para Lisboa para participar das cerimônias fúnebres. Ele foi acompanhado do ex-presidente José Sarney e do ministro do STF, Gilmar Mendes. O corpo de Mário Soares está sendo velado no Mosteiro dos Jerônimos. O cortejo fúnebre partiu da casa da família, no bairro de Campo Grande, e percorreu as principais ruas de Lisboa. O ex-presidente morreu no sábado, aos 92 anos. Ele vai ser sepultado amanhã no Cemitério de Prazeres. O governo socialista português decretou três dias de luto nacional. Mário Soares lutou contra a ditadura na década de 70, fundou o Partido Socialista, foi preso e se exilou na França. Ao voltar, foi ministro dos negócios estrangeiros, presidente da república e primeiro-ministro. Soares também liderou o processo de adesão de Portugal à União Europeia. Morre aos 91 anos o sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman. A causa da morte ainda não foi divulgada. Ele faleceu em Leeds, na Inglaterra, e a causa da morte ainda não foi divulgada. Bauman ficou conhecido como criador do conceito de modernidade líquida. Em livros como Amor Líquido, de 2003, o filósofo falava sobre como as relações atuais tendem a ser menos frequentes e duradouras. O último livro de Bauman, traduzido para o português e lançado no Brasil, foi A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós, em 2015. O corpo do arquiteto Carlos Bratik, de 74 anos, vai ser enterrado amanhã no cemitério do Redentor, em São Paulo. Ele faleceu hoje, cedo vítima de um mau súbito. Considerado um dos maiores arquitetos do país, Carlos Bratik foi responsável pelo projeto de 60 prédios na Avenida Luiz Carlos Berrini, na zona sul da capital. Foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, da Fundação Bienal e diretor do Museu da Casa Brasileira. A Receita Federal liberou hoje a consulta aos lotes residuais do Imposto de Renda. Estão nesse lote as restituições de quem caiu na malha fina e corrigiu as informações entre 2008 e o ano passado. Serão pagos 370 milhões de reais a mais de 177 mil contribuintes. Os valores serão depositados no dia 16, segunda-feira que vem. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Como vimos por essas projeções do mercado, temos hoje a combinação de inflação em queda com uma dificuldade enorme de a economia retomar um crescimento mais firme. Daí a expectativa de um corte maior da taxa básica de juros na reunião desta semana do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Juros menores podem minimizar alguns problemas que têm ajudado bastante a travar a economia, como o endividamento elevado das empresas e consumidores e o custo pesado do crédito para quem quer comprar ou fazer um investimento produtivo. Juros altos favorecem os investimentos financeiros. O que se espera é que o Banco Central olhe não apenas para a inflação, mas também para a recessão. A aposta quase unânime é de um corte de meio ponto na taxa básica, que deve cair para 13,25% ao ano, mas há uma torcida responsável por um corte de 0,75% que não comprometeria a queda da inflação. Queda que parece garantida pela própria recessão, que amarra o consumo, pela oferta mais barata de alimentos e até o dólar mais baixo. O que deixa as projeções mais cautelosas ainda quanto ao corte da taxa básica de juros é a postura também cautelosa deste Banco Central, da atual diretoria, que pode levar em conta as dúvidas em relação a Lava Jato, o cenário político e mesmo a posse de Trump nos Estados Unidos, que traz incertezas globais. Agora, se não houver alguma surpresa mais negativa, podemos sim fechar o ano com os juros básicos abaixo de 10%, processo que aos poucos vai ajudar a derrubar mais as taxas cobradas pelo sistema de crédito, que continuam num patamar absurdamente alto e são as que pesam mesmo no andamento da economia. Essa perspectiva é um dos fatores que sustenta a previsão de uma virada na crise, ainda que meio lenta. Mas pode ser o começo da saída do fundo do poço e tomara que já tenhamos batido mesmo no fundo do poço. Eu volto na quinta. Até lá. A forte chuva que atinge São Paulo nesta noite chegou a colocar toda a cidade em estado de atenção para lagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. E segundo os meteorologistas, os próximos dias serão bem parecidos com chuva. Vamos aos detalhes da previsão para todo o estado com Mariana Armentano. A terça-feira promete ser mais um dia quente, com chuvas pontuais a partir da tarde em quase todas as regiões do estado. Só em parte do centro norte paulista que a chuva pode vir a qualquer hora, como na cidade de Franca, onde a máxima vai ficar em torno dos 26 graus amanhã e também em Ribeirão Preto, onde faz até 28 graus durante a tarde. Nas outras áreas do estado as temperaturas continuam ultrapassando os 30 graus e chega a fazer até 33 lá em Santos, no litoral. Aqui na Grande São Paulo os próximos dias vão ser bem típicos de verão, viu? Nessa próxima madrugada teremos mínima de 21 e máxima amanhã de 30 graus. Aí na quarta-feira faz até 31 durante a tarde e na quinta o tempo muda um pouquinho, chove a qualquer hora e as temperaturas ficam entre 20 e 28 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite e uma ótima semana. Boa noite, Gabriel. Até amanhã. E fique agora com o programa todo seu. Até amanhã. Matérias especiais e comentários do Universo Esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta terça, seis da tarde. Assista agora. Todo seu. Tchau, tchau.